Olá pessoal, eu sou Luciene Munecata e vim aqui convidar vocês a fazerem parte de uma campanha de financiamento colaborativo para a realização do primeiro encontro baiano de jazz dance. Pela primeira vez, iremos reunir os principais professores de jazz dance da Bahia em uma semana que ficará marcada pela troca de conhecimento e pelo desejo de fortalecer a dança e a arte na Bahia. Serão nove aulas práticas e no encerramento teremos uma roda de conversa com todos os professores e todos os participantes. Para cada contribuição haverá uma recompensa e quanto maior a sua contribuição, maior será seu benefício. Vamos participar e colaborar com uma das artes mais importantes da Bahia e do mundo. Vejam agora quem são os professores que irão fazer parte dessa primeira edição do Encontro Baiano de Jazz Dance. Andresa Bastos Ibelize Martins Márcia Oliveira Michael Cavalcante Conto com a colaboração de todos para conseguirmos captar recursos necessários e mostrar a cara do jazz dance da Bahia. Obrigada! Obrigada!